E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto E hoje eu vou fazer aqui pra vocês um gameplay completo de Battlefield Heroes Sim, esse jogo que já é muito antigo, né? Já tem muito tempo que existe E que assim, tem muita coisa pra contar sobre esse jogo aqui, tá? Mas claro que isso, eu vou deixar essa história que eu tiver pra contar sobre o jogo Eu vou deixar isso mais pra frente na hora quando eu for jogar Bom, como de costume, como todo gameplay completo meu, né? Eu sempre gosto de deixar registrado o máximo de tudo possível do jogo Então, logo de início, assim que você entra aqui no jogo Você tem aqui a tela dos menus aqui, com as promoções que tá rolando, né? Esse aqui, no caso, esse F aqui, as promoções de coisas vendendo no cache, né? Aí tem aqui, mostrando o nível que eu tô A quantidade de XP, o meu nick Se eu quiser trocar de personagem, eu posso vir aqui Aí mostra aqui A quantidade de playfunds, né? Que é o cache, né? Do jogo Valor points Que é pra você poder ter itens na loja E arrow points Que é pra você poder melhorar as suas habilidades Sim, nesse jogo aqui Cada personagem você pode Ter habilidades Tipo, ver através de parede Enfim, coisas assim do tipo E se você quiser comprar cache Aqui já tem um atalho, né? Pra poder comprar cache, enfim Aí, nesse menu aqui de cima Já tá aqui em promoções, né? Que é a tela inicial do jogo Baús do tesouro São baús que pode vir coisas Tipo, totalmente randômicas, né? Pra você poder abrir o baú Você precisa de chave E com a chave Pra você poder abrir o baú Você compra no cache, né? Aqui com os fundos ali Localização de jogos É, digamos O lobby do jogo Vocês podem ver Que tem bastante sala Vazia, né? Com poucas pessoas Quando eu for jogar Eu vou explicar O porquê Que tem pouquíssimas pessoas Jogando nesse jogo, tá? Aqui em minhas coisas, né? Onde é, digamos Seu inventório do jogo, né? Então tem aqui Em minhas coisas Tem a sua parte de aparência Essa parte de armas É, bancada É Que no caso Seria se eu tivesse Ah não Que nem por exemplo Eu tenho essa 12 aqui, ó Se eu quiser Eu posso colocar É, colocar coisas Pra melhorar na arma, né? Que nem por exemplo É Mais tiros Tipo, pra Pra 12, né? Enfim Aí se eu Se você quiser comprar Enfim Você pode comprar aqui também Eu acho que não tem nenhum Aqui pra poder usar Deixa eu ver Lança granadas Para explicar É, não tem nenhum Pra poder utilizar Mas enfim, né? Então assim Você pode fazer Upgrades Enfim Na sua arma Que você tiver aí Permanente, né? Aqui em habilidades Né? É o que eu falei É o que falei aqui Com vocês, né? Esses pontos daqui Que você ganha Pra poder melhorar Isso daqui As habilidades Pro seu personagem No jogo, né? Enfim Gestos É só Emotions Coisas assim Do tipo Né? Que é Que você faz Durante o jogo, né? Engenhoca São coisas Que Sei lá É tipo Como se fosse Assim Coisas Tipo assim De suprimento Pra você poder Retornar Sua vida Que nem Esse negócio De disparo Flamejante Que eu Tenho aqui Enfim, né? Vou deixar Esse aqui Pra ver depois Como é Esse jipe portátil Aqui Aqui em loja É Basicamente A aula do jogo Você pode conseguir Itens permanentes Com o próprio Dia do jogo Ou com cash Obviamente Então tem Vários tipos De coisa Aqui Como Sim, né? Visual em geral A aparência Em geral Fica nessa parte Da loja Aqui As armas Também Você pode conseguir Armas permanentes Com o dia do jogo Ou com cash Né? Gestos Também Engenhocas Também Que é Tipo É que nem eu falei São coisas Que Tipo Pode Fazer algum Ataque Te dar Algum tipo de buff Alguma coisa Assim desse tipo Tá? Aqui fica Só a lista De amigos Né? Opções E missões Né? Eu que Essa parte De missões Aqui É Que nem por exemplo É Tá aqui Arraste A missão Para a barra De missões Para equipá-la Ah sim Tá Se eu quiser fazer A missão Né? E eu fazendo Ela Enfim Você pega A missão E arrasta Pra cá Daí Se você quiser Fazer a missão Enfim Você deixa aqui E você Só tem que fazer O que pede Na missão Use veículos Para matar inimigos Os veículos Para causar dano E daí Depois que você Completa a missão Você vai ganhar 10 De De Gold Normal do jogo Enfim Cada missão Tem vários tipos De missões Assim Né? Do jogo E assim Um detalhe importante Que vale mencionar Que o Telefit Heroes Ele é um jogo É De navegador Né? Assim Você tem que baixar Obviamente O jogo Coisa e tal Mas pra você Jogar ele Você executa ele Pelo O navegador E tem que deixar O navegador Aberto Então por isso Que eu recomendo Você deixar A qualidade gráfica Se a internet Não for muito alta Coisa e tal Deixar no baixo Né? Pra não dar Tanto lag Né? Bom Eu vou Procurar Alguma sala Aqui pra jogar Né? Então vou dar Um pause aqui E já já Eu volto Bom galera Entrei no jogo Aqui do zero Aqui Vou mostrar Os comandos Rápido Aqui pra você Você se movimenta No WSAD Espaço Pula O control Agacha O botão esquerdo Do mouse Atira E o jogo Ele não tem mira Tem algumas armas Se não me engano Que tem mira Mas no caso Que eu estou Aqui não tem Tá? Você consegue mirar De mais perto Mas as que eu estou Não tem mira Tá? Pra você poder pegar Veículo É só apertar A letra E Né? Nesse mapa Aqui ele só tem Carro No caso Tá? Ele não tem Avião Essas coisas E pra você Troca de arma É só ali Do 1, 2, 3 4, 5, 6 Até o zero Né? Na parte de cima Do teclado Ali Né? E bom Conforme como eu mostrei Vocês no início Né? Você pode ter Habilidade Engenhocas Pra recuperar Vida Né? Que nem esse daqui Que eu usei É... Habilidade No caso Você aperta Que nem Aqui é o Keepay Né? Você pode Você aperta Número 5 Ele equipa Né? Você consegue ver Através da parede Enfim Os inimigos Coisa e tal Eu tô aqui no time Vermelho aqui Do exército Acho que é dos Royais Não É exército Nacional No caso Né? Nacional Sei lá E... Tem nego chorando Ali Que é hack Não sei o que E tipo assim Esse jogo Ah! E o set Que eu falei Que eu ia equipar Pra ver o que era Você consegue equipar Você Aparece Enfim O carro Se não tiver mais carro Você pode Pegar um carro Com essa skill Da Engenhoca Do número 7 Que eu equipei lá antes Lá no início Opa Aqui não tem ninguém Bom E o problema Desse jogo Qual que é o problema Desse jogo Que tem assim Pouquíssimas pessoas Jogando Mas por que Tem poucas pessoas Jogando A EA Pra quem Curte a minha Fanpage Aí Nossa Esse carro não sobe Pra quem curte A fanpage Do canal Aí Eu já tinha Colocado uma notícia Lá Que todos os jogos Free to play Da EA Eles vão ser Fechados A EA Vai desligar Todos os servidores De todos os jogos Free to play Ou seja Need to World BF Heroes Olha o cara ali BF Heroes BF Play for Free Ah merda BF Play for Free E Enfim Fifo World Todos esses jogos Free da EA Vai acabar Todos eles Por que Que vai acabar Creio eu Porque não tá dando Mais lucro Né Assim Né Nos jogos dela Né Também a EA Tipo Força demais Isso Cara Entendeu Você pode jogar Qualquer jogo Free da EA Need to World Coisa e tal Que Tipo assim Cara Ae Matei um Ai meu Deus Você pode jogar Qualquer jogo Free to Play Da EA Que tipo assim O Cache Favorece muito Cara Muito 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 Eu sei que todo jogo Free to Play Ele tem que ter Seu lucro Coisa e tal Mas porra Não É Da forma Que é Né Tipo assim Que nem no Need to World Lá Eu tenho uma Uma Lamborghini Né Que antigamente Era um dos carros Mais caros do jogo Mas hoje Creio eu Não é tanto assim Caralho E Tipo assim Aí você pensa Pô Esse carro é da hora E tal Não sei o que Realmente A Lamborghini Sim Por mais que ela é cara Lá no Need to World Ela é boa sim Mas se você compra Uma de cash Cara Nossa A vantagem De você ter Uma Lamborghini De cash Lá é muito Grande Entendeu É muito Monstruosa Mesmo A vantagem Aqui E os outros Jogos Free to Play Da EA Também é exatamente A mesma coisa Tá ligado Porra Filha da puta Não morre E Tipo Né Todo mundo sabe Que aquilo No início A empresa Ela pode até Lucrar muito Enfim Porque muita gente Tá conhecendo o jogo Não sei o que Só que depois Se a pessoa gostar Do jogo E ela quiser continuar Entendeu Ela vê o quanto Que o item Cash Dá vantagem No jogo Ela já Começa Tipo Desistir de jogar Né Perder vontade De jogar Porque Aquilo Ela vê que Item cash Dá Assim né Vantagem Absurda Entendeu E Principalmente Se o O jogo Os itens Não for Permanente Né Porra Eu caí Morre Trouxa E Principalmente Se o jogo Tipo Não tiver Itens Permanente Né Que nem O point blank Por exemplo Né A pessoa Tipo assim A empresa Ela força A barra Né Cara Pra pessoa Comprar Os negócios Né E o pessoal Ver isso E desanima De jogar Né É a mesma coisa Que aconteceu Com esse BF Virus Aqui Né Depois que surgiu BF Play for free Né Muita gente Obviamente Largou Deixou de jogar Esse BF Aqui Foi pro BF Play for free Né Nossa Capturei um bug Master Louco Agora Vai pra fanpage Esse bug Aqui Agora Eu não sei Se foi bug Ou se de repente O cara Usou Tacou alguma Bomba Ali Usar aqui O bagulhinho Aqui De cura Aí tem um sniper Filha da puta E Tipo É Enfim Jogos Assim Que sempre Favorece Mais o cash Sim Né Ou seja Fica bem A vantagem Bem grande Assim Pra quem compra Cash Sempre Tipo Vai perder Público Tá ligado Ah Morri E tal Tipo assim Né Esse BF Aqui Basicamente Tem pouquíssimas Pessoas Que jogam Quase ninguém Mesmo Assim Que jogam Esse BF Aqui Por causa Disso Cara Porque Item cash Dá muita Vantagem E também Por causa Do outro BF Né De graça Que tem Que é o Play for free Que Tipo assim É Tomou O público Do BF Heroes Né Se for parar Pra pensar Né Então Assim Esse gameplay Além de eu Estar mostrando Esse joguinho E deixar registrado Esse jogo Aqui pra vocês Né O BF Heroes É Então assim Né O jogo Ele Tá indo a falência Né Se não me engano Acho que dia 14 Do mês que vem Que eles falaram Que vai fechar Todos os servidores Dos jogos É Free to play Deles Né Não sei se vai fechar Tudo de uma vez Tá Mas Que sim Vai ser Todos os servidores Free to play Vai ser fechado Sim Caraca Mano Eu bati no cara O cara morreu Morreu Então assim Né Então Esse gameplay Que é basicamente Pra registrar Esse joguinho Aqui Que vai ser fechado Né O BF Heroes Né Que é um joguinho divertido Coisa e tal Mas Né Aquilo Como todo Jogo free to play Da EA Ele favorece mais o cash Do que o gold Né Então assim A vantagem Do cash É Muito absurda Em cima do gold Né Então Isso aqui já explica Por que que O jogo está sendo fechado Né Nem por questões de hack Né E sim porque O público Se desinteressou no jogo Né Mas enfim Né Então vamos continuando Aqui o gameplay Obviamente Vou deixar mais detalhes Caso eu não tiver falado Aqui no vídeo Vou deixar mais detalhes Na descrição Do vídeo Obviamente Né A Cornélio Ali Ó Então vamos Então né Vamos Vamos que vamos Aqui Cadê o viadinho Acho que ele morreu Cara Aí a gente Tá pegando A base Aqui agora Retardado Tá dando Bazucada Ali Ah Morri E outro problema Que sempre Esses BF Firtplay Teve É essa coisa De carregar Textura Fraga Textura não Carregar Tipo Skin Visual Do personagem Assim Desativar Ali Né Tem Ó O viadinho Pegaram a base Lá em cima Seu vi Tá louco A minha Meu irmão Nossa O cara Errando Todos os tiros Ali Na bomba Que droga Velho O cara me empurrou Morre aí Lixo Então assim O BF Heroes Ele é um joguinho Divertido Legal Mas Que infelizmente Está sendo fechado Por falta de interesse De pessoas Em jogar O jogo Enfim Mas também Aquilo que eu falei Eles colocam o jogo Muito pay to win Isso aí Quando você faz um jogo Free to play Você deixa ele Com a vantagem De quem compra A vantagem bem maior Para quem compra Cash Do que Para quem não compra Cara Sempre esse jogo Algum dia ele vai falir Sim Dificilmente Um jogo desse Dura muito tempo Muito difícil mesmo Entendeu O jogo que eu posso citar Que é free to play Que ele é muito bem Equilibrado Nesse quesito De itens E tudo mais É O Team Fortress 2 Tanto que O jogo Ele tem anos Anos e anos Que existe Até hoje A Valve Tipo não falou assim Vamos fechar o jogo Porque Ninguém está jogando mais A gente não está Lucrando mais nada Com o jogo Não sei o que Então para você ver A diferença Outro jogo O jogo que também Era muito bom Nesse quesito Era o Arctic Combat Só que Ele foi fechado Porque a empresa Que publicava ele A webzinha Que não é uma empresa ruim É uma empresa boa Mas assim É muito mercenário Essa empresa Na moral Puta que pariu Eles tiraram Um bom jogo De tiro Para fazer Um novo servidor De mão online Tá ligado Ah e a barra de espaço Também Quando você Voa muito alto Assim tal Você usa o paraquedas Acho que eu matei Nossa Os caras Foi fuzilado Aqui Tem dois Contra um time Inteiro Também Deixa eu ver O que eu matei Matei seis Não sei como Mas beleza Estou com um item Tipo padrão Podia carregar O negócio Do jipinho Porque a pé Não rola Ganhamos Ganhamos também Um time De mil Contra dois Realmente É bem fácil Mas enfim Então galera Só para finalizar O vídeo Para vocês Então Mais detalhes Sobre esse jogo Vou deixar na descrição Do vídeo Enfim Não tem muita coisa Para mostrar Sobre esse jogo Ele é bem Simplesinho Assim mesmo Da forma Que eu já mostrei Aqui Bom É isso aí Então espero Que vocês tenham gostado Do gameplay E valeu Falou Até mais Fui 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.